expressões das palavras que tem dentro do Moodle. Você sabia que é possível editá-las ou então traduzir algumas palavras que por algum motivo não foram traduzidas no Moodle? É muito comum, por exemplo, você instalar um plugin no Moodle e este plugin estar em inglês ou outro idioma qualquer. Principalmente o front-end, quer dizer, aquilo que o aluno verá. Então, para você que é administrador, estar em inglês talvez não seja um grande problema, mas para o aluno talvez sim. Então, vou ensinar você aí a como atualizar o pacote de idiomas, como instalar um novo idioma. De repente você quer ter inglês, português, espanhol, outros idiomas também e vou ensinar você a trocar ou a traduzir palavras. O que eu quero mostrar para vocês neste vídeo é como traduzir algumas palavras do Moodle, algumas expressões que estão em inglês ou mudar, de repente, a expressão, a forma como você quer que a palavra seja reconhecida. Vou dar um exemplo aqui. Aqui está admin user. De repente, eu quero que aqui vire admin usuário ou visão geral dos treinamentos. Então, isso é possível fazer no Moodle. Antes de mudar alguma expressão, atualizar esse pacote. Se tiver alguma palavrinha aqui que ainda não foi traduzida, pode ser que em uma nova versão do pacote de idiomas ela já tenha sido traduzida. Então, nós vamos aqui em administração do site, idioma, pacotes de idioma. Então, só com esse pequeno vídeo aqui você já vai aprender a como atualizar o pacote ou instalar outro pacote. Então, aqui eu tenho dois pacotes. Aqui eu tenho instalados. Aqui eu tenho outros idiomas que eu posso instalar no meu Moodle. Mas para quando você vai usar? Quando você precisa? De repente, você quer ensinar um idioma para alguém e você tem aqui. De repente, você quer em espanhol, você dá um curso de inglês e espanhol, você tem um espanhol aqui, você quer usar, quer que o seu curso ou o seu idioma inteiro esteja em espanhol, é só você trazer o espanhol para cá. E assim com as outras línguas também. Aqui, neste caso, nós só vamos atualizar o pacote. Então, eu tenho aqui o Português Brasil PT-BR e eu quero atualizar, quer dizer, ele vai buscar lá no Moodle.org um novo pacote, se tiver. E aí ele atualiza algumas expressões que ainda não tenham sido atualizadas. Então, eu clico aqui em atualizar todos os pacotes de idioma, aguardo a leitura, pronto. Aí ele dá aqui uma mensagem, pacote de idioma foi atualizado com sucesso, alteração de idioma terminada. Só que eu recentemente instalei um tema novo, tá? Isso foi a pergunta de um aluno, eu instalei um tema novo e meu tema está tudo em inglês. Aí, infelizmente, aqui está o tema, a parte de administração do tema. Neste caso, infelizmente, não tem muito o que fazer. Se o tema não foi criado para o nosso idioma, ele vai estar no idioma nativo dele. Se este tema aqui é nativamente em inglês, não tem o que fazer. Quem construiu ele não vai construir para aquele monte de idiomas que você viu ali. Ele vai fazer no idioma padrão, que é o inglês. Mas você pode traduzir isso. Então, onde? Então, eu vou abrir aqui a minha outra aba. Eu vou aqui em administração do site, idioma, personalização de idiomas. Isso serve tanto para plugin, seja lá qual for o plugin, temas, pode ser um módulo, um bloco, uma atividade, como também para o próprio core do Moodle aqui, tá bem? Se você quer mudar uma expressão qualquer, você também pode usar esse caminho. Então, eu vou escolher aqui o pacote português BR. Então, administração do site, idioma, personalização de idioma, abrir pacote de idioma para edição. Clico aqui e aguardo ele carregar o meu pacote. Pronto, o pacote foi carregado. Eu clico em continuar. Ele vai abrir todo o core, todos os pacotes aqui. Tudo isso aqui são arquivos no Moodle que contêm as expressões que constroem aqui o Moodle. Então, eu tenho o que eu quero. Eu sei que o meu tema aqui é o tema Adaptable. Quando você sabe aonde você quer traduzir, aqui eu sei que é um tema, Adaptable fica mais fácil de você chegar no arquivo. Quando você não sabe onde está a expressão, então, você vai ter que procurar em tudo. Como eu sei que aqui é Adaptable Reader, então, eu venho aqui e vou procurar este meu tema, que é o Adaptable Reader. Então, aqui é o core, que seria todo o core. Eu continuo aqui. Eu vou procurar um negrito desse aqui escrito tema. Eu sei que ele está lá mais embaixo. Então, aqui está. Abaixo de cache lock, teme. Então, tranquilo, eu sei que é esse. Qual é o string que eu quero mudar? Eu posso mandar exibir o texto dele inteiro, tema inteiro, como eu já posso procurar o string que eu quero. Eu vou aqui exibir ele inteiro, porque eu quero mudar ele inteiro, não é uma palavra só. Então, eu já vou mudar ele inteirinho. Então, aqui eu já tenho toda a expressão. Então, agora, aqui, eu tenho, só para a gente ir rapidamente aqui, então, seria, customize o cabeçalho deste tema. Veja o layout aqui, certo? Essa seria a tradução para isso aqui. Se você não sabe inglês, é só copiar aqui, colar no Google Translator e traduzir. Porque, na maioria das vezes, você vai conseguir um resultado satisfatório. Se você achar que a tradução fica um pouco estranha, você vai ter que pedir ajuda de alguém que sabe um pouquinho mais de inglês. Mas, em 90% dos casos, ou até mais, vai dar certinho. Eu volto lá. Então, eu vou copiar aqui o custo de reader, parte da expressão, não vou copiar ela inteira, senão vai ficar muito precisa, fica difícil de achar. Vou colar aqui nesse campo e vou mandar exibir texto. Pronto, ele já mostrou aqui. Customize, está vendo? Ele já achou certinho o texto aqui para mim. Está bem? Então, eu vou personalizá-lo. Eu vou copiar ele aqui do jeitinho que está aqui com os códigos que ele tem em tudo e vou colar aqui. Pronto. Aqui, agora, eu faço a tradução. Se eu fiz lá no... Enfim, customize o cabeçalho deste tema. Então, eu vou escrever aqui, customize o cabeçalho deste tema. Veja o layout. Veja o layout. E aí, aqui, essa aqui. O que está dentro do código aqui, isso aqui, você não muda, tá? Isso é um código. Aqui, você não vai traduzir, não. O que for código, você não muda, deixa do jeito que está. Aqui, já não é mais código. Então, eu vou aqui. É só isso. Daí, eu ponho aqui, aplicar mudanças e continuar editando, se eu quiser traduzir mais palavras. Ou eu posso clicar em salvar alterações no pacote de idioma para ver como ficou. Clico em continuar. Pronto. Foi feita a tradução. Se eu clicar no F5 aqui, Ctrl F5, customize o cabeçalho deste tema. Veja o layout aqui. Você pode fazer isso com tudo isso aqui, tá bem? É isso aí. Até o próximo vídeo.